Essa música é uma mensagem maravilhosa, uma música junto com o Rodriguinho Que fala sobre um sentimento lindo Que é a amizade Vamos celebrar Em nome da nossa amizade Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Por quê? A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Não, 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 não desesperar É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Pensando juntos nós vamos além Sempre vivo na memória Sempre vivo na memória E pra isso Sempre vivo na memória Força e honra A amizade é tudo A amizade é tudo A amizade é tudo O que é isso?